Para você que possui um PC de configurações medianas, neste vídeo apresentamos uma lista com os 30 melhores jogos para PC médio em 2024, escolhidos cuidadosamente para proporcionar uma experiência envolvente e fluida. E não esqueça de dar aquela força para o canal deixando o seu like. O que é isso? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?